Bom colega, eu tô gravando esse vídeo aí pra te mostrar a guitarra corte antes de te enviar, tá? Hoje é, deixa eu pôr aqui, sei lá, sexta-feira, 19 de fevereiro, não sei se vai dar pra entregar hoje porque eu vou mandar arrumar aquele cédulo lá pra você, entendeu? Então, no máximo segunda-feira, né? Então, deixa eu mostrar aqui, ó, a guitarra como é que ela tá, tá? Aqui é um hardstock, não tem nenhum problema, né? Braço. Aqui, ó, isso. Acho que dá, não sei se a iluminação tá legal, mas dá pra ver o estado geral dela. Então, ó, aqui na frente não tem nada, nenhuma marquinha, né? Exagerada. Esse captador tem uns pontinhos de ferrugem, né? Mas isso é normal, claro, a guitarra já tem um tempo, né? Tá? Ó, a ponte tá legal também, nada. Nenhuma grande marca, né? Deixa eu mostrar aqui esse pego ângulo do braço aqui, ó, pra você ver que a regulagem ela tá baixa. Tá? Tá? Tá uma regulagem baixinha. Preciso de uma limpezinha aqui, né, no braço. Você vê, ó, tá com uma regulagem bem baixa, não tá trastejando. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui de cima também, tá? Tá? Conforme eu te falei no anúncio mesmo, né? Deixa eu mostrar a parte de trás, ó. Cote 6. Aí no braço, ó, tá inteiro, não tem sujeira. Guitarra, depois de um certo tempo, essas guitarras que tem o braço claro aqui, começa a ficar... Pegar uma gordura aqui, ficar impregnado de sujeira, né? Mas essa aqui tá inteirona, ó. Tá? Agora teve umas marquinhas, né, de batida e tal, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Pegou na parte de trás aqui, entendeu? Foi feito um reparo não muito legal, né, mas não vai atrapalhar nada de tocar, né? Ó, tá vendo? Aqui lá tem uns arranhozinhos. Esse que você tá vendo aqui é marca de dedo, tá? Não é esse aqui, ó. É só limpar, só passar o pano que sai. Tá? Aqui, ó, são esses risquinhos, assim, por cima, se você passar um polidor, vai sair, né? Aqui tem outra marca de batida também, entendeu? Opa. Deixa eu mostrar bem aqui, ó. Tá? Nada muito sério. Aqui. Deixa eu ver. Aqui também, uma batidinha. Mas é só isso mesmo. A guitarra tá inteira. Vou dar uma ligadinha nela aqui pra você ver o som. Tá? Ver que tá tudo funcionando. Só um minuto aqui. Peraí, deixa eu colocar ela aqui. Vamos ligar. Vou pegar o cabo, peraí. Tô ligando ela direto aqui, ó. O cabo, tá? O mesmo cabo tá ligando aqui direto, sem efeito, sem nada. Ó, aqui é o volume. Ó, vou abaixar o volume, ó. Não tem chiado nenhum. Tá vendo? O chiado aqui é do âmbito, tá? Ó. Tá vendo, ó. Não tem chiado no potenciômetro. Esse chiado, o... O ditone também não tem. Né? Porque às vezes fica raspando aqui. Então, quer dizer, não vai precisar nem fazer limpeza. Mas isso já tá legal. Tá? A chavinha também não tem. Tá? E agora eu vou... Só tocar um pouquinho pra você escutar o timbre. Só que eu vou ter que colocar ali, ó. A câmera, ó. E o que não dá pra segurar ela e tocar, né? Peraí. Deixa eu virar aqui. Ó, aqui tá ligado o captador de trás. Agora o captador do meio, junto com o da ponte. Agora o do meio com o do braço. Agora só o do braço. Aqui ele tem um push-pull, né? Aqui no potenciômetro aqui. Você levanta ele e você vai mudar o timbre do captador, né? Vai cortar uma bobina e vai ficar um som mais de símbolo, né? Um som mais... tipo de extrato, né? Vai apertando, olha. Quando você quiser tocar mais rock, mais peso, né? Vai levantando. Um som mais agudo. De repente você vai tocar um, sei lá, um reggae, um funk, um funk decente, né? Vai tocar um outro estilo, assim, ó. Dá um som mais estaladinho, né? E se for o rótulo, vou ligar com a distorção. Eu vou ligar a distorção aqui. Esse amplificador que eu tô usando, ele não tem controle de drive, não dá pra baixar aqui. Então ele fica sempre no talo e muita distorção dá ruído mesmo, né? Tá um pouco próximo aqui, vai dar mais ainda, né? E aí